Você me perde na carta, eu desapareço Eu nunca mais te procurei, e pra sempre te esqueça Posso trazer sua vontade, a tendência é perdido Mas esquecer da bobagem, é tempo perdido A vida ontem, chorei de saudade Eu lembro da carta, sentindo me torne Mas que fazer, essa dor que me parte Tomar desse amor, que mata você o ruim Coisa boa Eu te busco e te caço Mas no meu sonho de noite, me peito e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba mentira Ainda ontem, chorei de saudade Eu lembro da carta, sentindo me torne Mas que fazer, essa dor que me parte Mata esse amor, que mata o ciúme Vamos buscar, vamos buscar mais um no fundo do barulho Não sei, tem uma leitura